A separação é uma dor tão doce Que direi boa noite, até que seja amanhã O grano tá na casa de um amigo meu Não tem como pegar agora ou não Amanhã eu te dou Tu acha que eu sou otário, rapaz? Você acha que eu vou fugir, cara? Você sabe onde eu moro, você sabe onde minha mãe mora Onde tua namorada gostosa mora Pois é Amanhã eu te dou a grana Se entregar, você tá louca? Você não ganha nada se estragando Mas é o certo, espazia, é a minha obrigação Você sabe que você vai presa Ou que essa pessoa tem uma família que vai infernizar a nossa vida, não sabe? Sua obrigação é com a sua família Que passaram para os meus lábios Então devolva-me Deve-se ir Isso há de acabar Logo ficaremos juntos para sempre E aí Música Música